Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue escutar rádios gratuitas do mundo inteiro pelo celular de uma maneira bem fácil e vai funcionar tanto para você que usa no seu computador ou então que usa no Android, no iOS em qualquer lugar você vai conseguir escutar, é bem legal eu sou o Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais do mundo da tecnologia Bom pessoal, para a gente poder fazer isso, então eu vou compartilhar a tela aqui do meu celular com vocês e vocês vão acessar o site ou o aplicativo do Radio Garden o link está aqui na descrição quando você for lá para o meu site vai ter tanta versão web que você não precisa baixar nada quanto também a versão Android e iOS caso você queira baixar no seu celular e ter acesso a ele, tá? uma vez que você abre aí no caso aqui o site, você vai ter esse botão aqui para você dar play e quando você dar play vai sintonizar aí alguma das rádios e se você ver aqui, olha, eu vou reduzir aqui o mapa mundo cada um desses pontinhos verde é uma rádio que está ao vivo agora e que você consegue escutar então olha só, tem milhares de rádios aqui no Brasil caso você queira escutar tem rádio nos Estados Unidos, tem aonde você quiser e uma vez que você encontrou a rádio que você queria, olha, eu vou selecionar uma aqui e você vai simplesmente, ó, dar play aqui no botão, ó vou dar play nele e essa rádio vai começar a tocar eu vou aumentar o som aqui para vocês poderem escutar, olha só que legal então, deu para escutar aí mais ou menos a música que ela estava tocando aqui nesse site tem algumas ferramentas que eu achei bem interessante que é essa ferramenta de cadeado, ó se eu colocar state look eu posso, olha, tentar clicar em qualquer uma das rádios que estão aqui ele ainda vai ficar tocando ali para mim, olha, aquela outra rádio então ele não muda a rádio de acordo com o que eu estou mudando aqui se esse look estiver desbloqueado, olha, à medida que eu vou clicando ele vai trocando aqui embaixo, olha, a rádio, tá bom? então é importante você usar esse station look aqui quando você estiver procurando até você encontrar a rádio que você realmente queira você tem também a opção de favoritar uma rádio, então quando você está ouvindo uma rádio você tem a opção, olha, de adicionar ela aos favoritos, dentre outras sentenças mas uma das coisas que eu achei bem interessante é que mesmo se você bloquear o teclado seu olha só, bloqueei meu teclado, eu ainda consigo, olha, escutar o que está tocando, né? porque o player de rádio dele vai ficar aqui então, gente, para você que gosta de ouvir rádio, quer ouvir rádios do mundo inteiro esse aplicativo eu tenho certeza que você vai gostar bastante e aí, você costuma escutar rádio? gostou desse aplicativo? deixe um comentário aqui embaixo que eu quero saber espero que você tenha gostado do vídeo se gostou de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal deixa um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo